Diário de Santa Faustina A misericórdia divina na minha alma Meus queridos irmãos e irmãs, hoje vamos meditar o parágrafo 1768 Do Diário da Divina Misericórdia Terceiro dia Assim nos fala Jesus a Santa Faustina Minha filha, nesta meditação reflete sobre o amor ao próximo Se o teu amor ao próximo é guiado pelo meu amor Se rezas pelos inimigos Se desejas o bem daqueles que de qualquer forma te entristeceram ou ofenderam Fica sabendo que tudo de bom que fizerdes a qualquer alma Eu aceito como se o tivesse feito a mim mesmo Rezemos Eterno Pai Eu vos ofereço o corpo e o sangue A alma e a divindade de vós, Diletíssimo Filho Inspiação dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Santa Faustina Rogai por nós Rezemos E a roá Legenda Adriana Zanotto